Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou a Nessa pra você que não me conhece e no vídeo de hoje eu trouxe um conteúdo que vocês me perguntam bastante nas minhas outras redes sociais que é sobre o iPad, os aplicativos que eu uso, sobre a Apple Pencil, então eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo Como vocês podem ver, o meu iPad fica nessa capinha que transforma ele meio que num notebook e muita gente me pergunta de onde é essa capinha e já tem uns shorts aqui no meu canal onde eu mostro e falo tudo sobre ele, link de compra e tudo mais Então quem tiver interesse na capinha, eu vou deixar pra vocês o link dos shorts aqui na descrição desse vídeo Ah, tem todas as informações que vocês precisam saber sobre o teclado mas eu vou ligar ele rapidinho aqui, só pra vocês verem, ó ele liga uma LED e aqui ele fica mostrando também o nível da bateria Então agora vamos às informações básicas sobre o meu iPad e como que eu uso ele nos estudos Eu tirei ele da capinha pra poder mostrar e falar melhor dele pra vocês O meu iPad é o iPad Air de 4ª geração Eu comprei ele já tem mais ou menos uns 4 anos Assim, até o mês passado ele tava intacto, sem dano nenhum Porém, mês passado eu derrubei ele no chão sem capinha e acabei trincando a tela Mas o funcionamento dele segue normalmente E o meu iPad ele é um rosê, ó E esse iPad, se eu não me engano, ele já saiu de fabricação Agora tem o iPad 10ª geração, se eu não me engano, mas não é o Air Acho que a maior diferença entre eles é a tonalidade, que o rosa do novo iPad ele é bem mais pink E esse aqui é um rose gold E também o tamanho, o meu iPad ele é bem grande, ele é de 10.9 polegadas Então, ó, ele é bem fininho também E ele é nesse modelo mais quadrangular, sabe? Eu acho que os outros iPads eles eram mais redondinhos Ele também não tem o botão Esse botãozinho que fica aqui, né, normalmente nos outros iPads Ele não tem, tudo dele é aqui na tela mesmo E aqui também tem o touch, que você consegue desbloquear Como você conseguiria se tivesse o botãozinho aqui O meu iPad ele é de 64GB E eu comprei ele na época no Mercado Livre E pra quem pergunta se o Mercado Livre ele é confiável ou não Gente, você tem que avaliar o vendedor, avaliar a loja que tá vendendo Avaliar a garantia também Nota fiscal, essas coisas Então comigo foi super tranquilo Eu lembro que na época eu comprei, chegou super rápido Eu comprei com entrega garantida no Mercado Livre Enfim, então caso se acontecesse qualquer coisa Tem a garantia de que vão estornar o valor e tudo mais Como eu falei pra vocês, esse meu iPad ele é de 64GB Mas vocês me perguntam se isso é suficiente Se eu vejo a necessidade de comprar giga por fora Se no meu próximo iPad eu compraria, por exemplo, um iPad de 128 Gente, essas 64GB pra mim dão e sobram No celular não, porque o meu celular é de 128GB E ele é cheio Mas como o iPad ele é um uso secundário O meu uso primário é o celular O que dá essas gigas, sabe? Ainda sobra Eu vou até olhar aqui quantas gigas tem sobrando Ó, eu abri aqui o armazenamento pra vocês E dá pra olhar Eu usei 42GB de 64GB E gente, eu tenho bastante aplicativos até As redes sociais que pesam bastante Que é TikTok, Instagram, Youtube E eu uso esse iPad pra editar vídeo Então, tipo assim, tem mais de 10 mil mídias E tipo, são vídeos de uma hora Vídeos brutos, né? De uma hora E também os vídeos já editados, os cortes Então, tipo assim, pra um aparelho que é usado Pra edição de vídeo, gravação de vídeo Ele tá suportando bastante Já vou responder algumas perguntas de vocês também Que eu acho que vão surgir aqui nesse vídeo Tanto que o título do vídeo é sobre o iPad Se ele vale a pena em 2024 Se vale a pena pros estudos E gente, meu iPad é um item totalmente essencial Pros meus estudos, de verdade Tipo assim, na faculdade Eu tento levar ele Eu sempre anoto por ele Faço trabalhos por ele Tem atividades também Na minha faculdade Que é pelo Teams, né? Então eu boto por aqui também Eu tenho uma pasta Faculdade, ó Com todos os aplicativos que eu uso Pra mim é um item super essencial E um item que valeu a pena Na época eu lembro de ter pagado 4 mil reais 4 mil e 200 por aí Mas hoje em dia Como eu falei Ele já saiu de linha Então acho que se vocês encontrarem pra vender Vai ser usado Ou vai ser num preço mais em conta Mais barato Sobre ele Unicamente nos estudos Tem um aplicativo que todo mundo me pergunta Que é onde eu faço as anotações digitais Mapas mentais, enfim O aplicativo em questão É o GoodNotes Que eu vou até abrir aqui Pra mostrar pra vocês Deixa eu achar ele aqui na pasta Não tá nessa pasta Ah, tá aqui O GoodNotes é esse aplicativo aqui Por ele você consegue fazer os resumos Eu vou abrir aqui um caderno pra vocês Tem muita coisa aqui Eu coloco também os slides Pra poder copiar Mas, ó Eu fiz esse mapa mental aqui Pra minha matéria de OMF E aí depois eu imprimi E assim, gente Ele fica perfeito, sabe É como se fosse um caderno mesmo E aí tem todas as funções, ó Você consegue usar isso aqui Por exemplo, foi marca texto A caneta é diferente Pra fazer o título E coube tudo certinho Porque você consegue mudar as coisas de lugar Depois que você já escreveu Então, essa função aqui é muito legal Então, os mapas mentais Normalmente que os professores pedem Eu faço todas por esse aplicativo Que é o GoodNotes E ele é um aplicativo que ele é pago Ó, o aplicativo ele é esse aqui, ó Ele é um aplicativo pago Mas que vale a pena Eu comprei ele quatro anos atrás Quando eu comprei o iPad E ele tá aqui até hoje Eu não tive que fazer nenhum pagamento a mais Nem nada Vem todas as atualizações certinho E eu nem sei o valor que tá hoje em dia Mas eu acho que na época eu paguei vinte e poucos reais Por aí Antes de falar da Apple Pencil Eu vou dar uma passada geral dos meus aplicativos Aqui pra vocês verem Mas nessa aba aqui Nessa primeira página, né Eu deixei os aplicativos que já vêm nele Então é o FaceTime Calendário Relógio Casa Câmera Lembretes Notas Gravador Contatos Ajustes Mapas Buscar A App Store Ajustes Arquivos Fotos E-mail E passando pro segundo lado Eu deixei nessas cinco pastas Os meus aplicativos Que eu adicionei nele, né Nessa primeira pasta aqui é de jogos Só sobrou um Que é o High Day Que eu adoro jogar Que é o jogo da fazendinha Porque eu fiz uma limpa nesse iPad ontem E eu tirei os aplicativos que eu não usava E tava só ocupando espaço Aqui tem edição Que são os aplicativos que eu uso pra editar Meus vídeos E as capas dos vídeos Mas o aplicativo principal É o InShot Então caso você me pergunte O aplicativo que eu uso pra editar meus vídeos É o InShot Tanto o Reels Tanto o TikTok Quanto o YouTube E pra fazer a capa do vídeo Eu uso três aplicativos O Canva O Fonto E o Line Então esses três aplicativos É o que eu faço A capa dos vídeos Eu tenho essa aba aqui também Que é de redes sociais, né E aí eu tenho o YouTube O Instagram, o YouTube Studio O Telegram, o Pinterest E o TikTok E como eu falei pra vocês TikTok e Instagram Quem tem sabe Que são aplicativos super pesados Que ocupam tipo assim Muitas gigas E aqui ele roda de boa Tranquilo A minha quarta pasta É a minha pasta da faculdade Como eu havia falado antes pra vocês E é onde eu tenho o Teams Que é onde os professores Colocam as atividades Os trabalhos A Epson iPrint Que é o aplicativo da minha impressora Que é onde eu imprimo Slides Enfim Algum trabalho Algum documento Tem o documento do Google Que às vezes me mandam arquivos Que só abrem por aqui O meu Gmail, né Que também é do meu trabalho Aqui com a internet Onde eu recebo as propostas As parcerias E também tem o calculador Aqui é algo interessante Uma curiosidade É que no iPhone Já vem, né O aplicativo da calculadora Como vem esses apps aqui principais Mas no iPad não vem Então você tem que baixar Por fora E aí eu baixei Porque às vezes você precisa Então é bom ter E na minha última pasta É a aba de compras E aí eu tenho A Shen E a Shopee Que eu uso demais Os dois Façam muitas compras Então eu deixei aqui no iPad Que às vezes quando meu celular Tá carregando Eu fico olhando por aqui Ou até mesmo na aula Eu também gosto de ficar olhando Quando eu já terminei de copiar Enfim, tô com tempo sobrando Então eu deixei aqui também Outra dúvida recorrente também Pra quem tá procurando Pra comprar o iPad É a Apple Pencil Deixa eu até conectar aqui Eu acho que a minha tá descarregada Deixa eu colocar aqui, gente Que aí é só você encaixar ela no iPad Que já aparece, ó Vamos ver quanto Tem 0%, tá descarregado Então ela não vai funcionar Pra eu mostrar aqui pra vocês Mas a minha Apple Pencil Ela é, né A original da Apple Porque tem outro tipo da WB Que são alternativas mais baratas Eu lembro que na época que eu comprei Eu fiquei bastante em dúvida Se eu comprava a original da Apple Ou eu comprava alguma alternativa mais barata Porque assim É um preço bastante salgado Tem duas Apple Pencil Se eu não me engano Que é a primeira e segunda geração Eu não sei se já lançou a terceira E esse meu iPad aqui Na época ele só Como ele era lançamento Ele só era compatível Com a Apple Pencil da segunda geração Que é essa daqui E eu lembro que ela custou R$ 1.300, R$ 1.400 Mais o frete Então é um valor bastante elevado Pra uma caneta E às vezes você acha Que não vai valer a pena Que é melhor investir Na mais barata Mas assim Questão de durabilidade Ela tá intacta E já fazem a mesma quantidade de anos Que eu tenho o iPad Então valeu super a pena Assim Eu não sei A qualidade da alternativa Porque eu nunca tive Nunca testei Mas eu conheço pessoas Que usam a alternativa E não tiveram nenhum problema Inclusive usam a da WB Que é bastante famosa Então em questão a isso Eu não posso opinar Porque eu nunca testei Mas quem esteja na dúvida De investir ou não Na Apple Pencil da Apple Eu indico que Se tiverem esse dinheiro sobrando Que investam Porque vale muito a pena E a qualidade é muito boa Então algumas características Da Apple Pencil É que ela carrega Só encostando aqui Do lado da iPad Você consegue encaixar ela aqui E aí ela já aparece aqui E já tá carregando E ela carrega super rápido E também outra dúvida Que o pessoal tem É se na hora de escrever Quando a caneta tá conectada Se eu consigo encostar a mão No tablet E continuar escrevendo Sem ela contar Com a sensibilidade Assim do seu braço E sim Quando você tá escrevendo Você consegue apoiar a mão E não atrapalha em nada Enquanto você estiver escrevendo Entre até aqui no TikTok Sem querer Então eu acho que Essas são as principais dúvidas Sobre a Apple Pencil Que o pessoal tem Dúvidas do iPad E a Apple Pencil Foram um dos maiores investimentos Que eu fiz E valeram a pena Porque por exemplo Com o celular Eu não passo normalmente Esse tempo todo com o celular O máximo que eu passo Com o celular É dois anos É um ano e meio O iPad eu achei Que seria a mesma coisa Que eu ia ter a necessidade De trocar Com um ano Dois anos E eu de verdade não senti E eu não sinto Essa necessidade até agora Então eu nem sei Quando é que eu vou trocar de iPad Se eu vou pegar um novo ou não E se eu pegar o mod pra vocês Mas eu acho que Das maiores dúvidas São essas Assim que eu sempre vejo Então se sobrou alguma dúvida Aí Se vocês ainda tem alguma dúvida Eu peço pra que vocês Deixem aqui nos comentários Que eu vou respondendo pra vocês Eu só não vou conseguir Deixar o link de compra Do iPad Porque como eu falei Já fazem quatro anos Mas o link da capinha Eu vou deixar E a capinha Se eu não me engano Ela custou 275 Alguma coisa assim E gente Vale super a pena Essa aqui já é a minha segunda Pra quem assiste meus vídeos Sabe que eu usava uma rosinha clara No primeiro semestre E agora eu tô usando Essa branquinha Eu não vejo necessidade De trocar Com a frequência Que eu troquei Mas eu só troquei pra essa branquinha Porque eu recebi Da marca Tanto a minha anterior Quanto essa Então eles me mandaram E aí eu tô usando A versão mais atualizada Porque a minha rosinha Ela não tinha esse visor E nem tinha LED no teclado Então por isso Que eu tô usando Essa daqui Porém Um dos contras Dessa capinha É que ela suja muito rápido Gente eu nunca nem usei Assim pra faculdade Nem nada E ela já sujou Aqui na frente Vocês conseguem ver Esse risco aqui não sai Então isso aqui Que eu não gostei E aí eu vou imprimir Alguns adesivos E vou colocar aqui Então basicamente Esse foi o vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Tentei fazer um vídeo Mais curto Mas pra tirar Todas as dúvidas De vocês De uma forma mais rápida Muitas vezes o pessoal Enrola Demora pra falar Enfim E eu quis logo Falar tudo de uma vez Pra vocês Fazer um vídeo rápido Sem enrolação E se vocês quiserem Eu posso trazer um vídeo Mostrando como eu faço O meu mapa mental Os meus resumos No GoodNotes No aplicativo Ensinando a mexer Exclusivamente No aplicativo GoodNotes Então se vocês quiserem Deixem aqui embaixo também Deixem sugestões Dos próximos vídeos Se inscrevam aqui no canal Deixem um like E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintal